Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Peridas! Granada Saindo! Capturamos todos os setores delas. Objetivo perdido. Precisamos recuperá-lo. Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. Como é que está a nossa situação? Nossas forças estão superando as expectativas. Alguns vetores são novos. Preciso de ajuda. Telle-me! Oh, ok! Obrigado. 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 Dá mãe. Esquece. Filhão. Filhão. A força é você controlar o setor que é bem. Nossa fãs foram afetadas, mas continuamos fora. Ah! Aliado, muito ferido. Onde está a força? Onde está a força? Onde está a força? Para ficar bem. É. Você está morto. É. Ficou. 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 Que legal. O que é isso? Oscila batido! Oscila batido! Carregando! Usa caixa de suprimentos! O setor eco está sob nosso controle. Os americanos atacaram um dos nossos objetivos. Torco do Chico! Os americanos atacaram. 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 O que é isso? O que é isso? Se a gente não invertir na portas americanas, eles vão tomar todos os setores. Concentrem as defesas aqui! Se precisarem, é só chamar. Perdemos um dos nossos objetivos. Se inscrevarem no魚 no copo. Então, росm. You can't wait like this, euros. O que po solo? A floresta! Você não consegueso? A floresta! а médica e‑ela! Eu seul meu seu Chegada por 15 anos! Não testockou a Susan porfinbyamento. O que dá, mãe? Ajuda a médica! Nunca vou esquecer! Começando o ataque a eco-1 Nossas tropas agora controlam o setor eco O que está acontecendo? Ajuda-nos! No objetivo de um todo! Não, não, não! Preciso de ajuda! Ajuda-nos! Não ajuda! Alfredo, baixa! Não morre agora! Eles controlam todo o setor bravo. Colômbito o controle. O inimigo é bastido! Se carregando! Perdeu! Se carregando a arma! Lá vai, granada! Se carregando! Pega o suprimento! Iniciando a vordagem de 10 a 1. Aliminaram o seu torteado inteiro! Ordem cancelada! Ameaça eliminada! Recarregando agora! Sofrendo baixas! Polição brava! Isso é violência! É violência! Procurso, você está abatido! Nós ocupamos um objetivo, tomamos o setor Delta. São nossos últimos reforços, não podemos desistir. Eu cheio ali! Vai entrar para aquele líder! Um dos nossos objetivos está sob ataque. Estamos perdendo aliados! Os americanos controlam o setor Alpha. Oeste! Se a gente não impedir as forças americanas, eles vão tomar todos os setores. Os americanos controlam o setor Alpha. Aqui! Munição! Delta-2 está sendo invadido! Os americanos corredores! Os americanos suliam para vocês! Os americanos estão vazando para essa infância. Direi em mim, o da minha marca! Vamos detalhar antes da minha posição! Vamos detalhar antes da minha posição! Se eu acolher antes do material! Descobher! Se eu acolher antes da minha posição! O que você vai ficar, bêbado? O que você vai ficar, bêbado? O que você está fazendo? Porra aí! Estou carregando! Evacuem as Forças Sem Pátria. Não adianta nada ficar. A parte, um bêbado e um Bayern mais fechado com umaESS que vocês камakinaram para desaparecer? Obrigado. Vamos mandar ver. Prepare-se e sejam firmes. Vamos mandar ver. Preciso de um tanforte. Objetivo marcado. Atualizando a situação tática. Começando o ataque aéreo. O setor alvo foi todo tomado. Se a gente não impedir as forças americanas, eles vão tomar todos os setores. Começando o ataque aéreo. Estamos monitorando o progresso. Começando o ataque aéreo. Coloca um. Ocupamos um objetivo. Eles controlam todo o setor bravo. Objetivo marcado. Vamos monitorar daqui. Tomem aquele objetivo. Suporte aéreo hostil. 250 metros. A ameaça localizada. Pronto para entregar o pacote de suporte. Um dos nossos objetivos. Um dos nossos objetivos está sob ataque. Um dos nossos objetivos está sob ataque. Aöreo. AsICU. AEM. Aिra. Só faltam alguns setores. Nós procuramos a maioria. A engren cultures. ÉSICU A BATIDE. O setor em alta deve segurar agora. Lá vai a granada. O que está acontecendo? 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 Aliado, querido! Aguenta aí! Posso ajudar! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mais munição! Estamos sofrendo baixa! Estou me carregando! Preciso te ajudar! Os inimigos tomaram o setor alfa! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O setor bravo está sob controle americano! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os inimigos estão colocados! Pro בעção! Os inimigos needem e quem chegará! O面 Não deixem eles tomarem o objetivo. Se precisarem, é só chamar. Charlie, um perdido. Não estamos mais no controle. Algo abatido. Aliados, tomando controle de Charlie, um. O setor Charlie foi controlado. Nós não vamos, pessoal. Nós não vamos, pessoal. Nós não vamos, pessoal. Nós não vamos, pessoal. Pergunte-se aqui. Apagam-se! Apagam-se! Respira. Vai ficar tudo bem. Ataquem o inimigo! Achei um tanque inimigo. 150 metros de distância. Um dos nossos objetivos está na mira. Apagam-se! Peguei um! Otonki! 200 metros! Controlando a maioria dos setores do campo de batalha. Controlando a maioria dos setores do campo de batalha. Controlando a maioria dos setores do campo de batalha. Controlando a maioria dos setores do campo de batalha. Controlando a maioria dos setores do campo de batalha. Preciso de ajuda! Tô no chão! Preciso de ajuda! Nossas forças se aproximam de Delta 2. Delta, Delta, Delta! Tomem aquele objetivo! Atualizando situação tática. Nossas trocas vão atacar Delta 1. Tão quebrou o quebrou o quebrou o quebrou. Nossas forças de Delta 2. Jovem a batalha! Jovem a batalha! Jovem a batalha! Estamos perdendo, olha! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Merda, cancela! Começando o ataque a eco 1. Vem carregando! Vem carregando! Fique em alerta! Leste! O setor eco está sob nosso controle. Se a gente não recuperar território, vamos perder. Ah! Peguei um! Estou marcando o olhar. Está perto de mim! Eu pego os suprimentos! Temos pontos de recuperação! Estou marcado! Boa sorte para vocês, pelotão. Perdemos o controle de um objetivo. O Unirico tomou um Delta-Nós. Acabaram de tomar o controle do setor Delta. Se a gente não impedir as forças americanas, eles vão tomar todos os setores. Atendem o Delta-1 agora! Estão carregando 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 agora! Cuidado! Estão carregando agora! Um dos nossos objetivos na sua Abandonar todos os setores. Deixem o que são troncos americanos. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Os americanos têm um interesse velado nesse centro de dados em Songdo, na Coreia do Sul. Um ciberataque de lá é iminente e nossas opções diplomáticas já acabaram. Vocês têm que proteger as instalações e os arredores. Se os americanos tentarem ganhar terreno, botem pra correr. Confiamos em vocês pra isso. Tenham cuidado. Seu barcador, vamos pra aquela área! Seu barcador, vamos pra aquela área! Ficam pro barcador! Eu sei que é longe! Capturamos todo o setor delta. Delírio, 170 metros! Eu sei! O ciberataque de OMG! Eu vou afirma! Cento de encuerdamento! Merda, cancela! Impressam as forças americanas de tomarem todos os vetores! O inimigo derrubado! Preciso recarregar! Ponto do barcado! Vão logo! É longe! Me ajuda!